Pense bem nas suas escolhas, saiba quais são as escolhas corretas para que você possa dar andamento no seu planejamento e que tudo possa dar certo. Não vá pelo voo com os outros, que muitas vezes o que serve para um não serve para o outro, por isso que eu sempre falo, personalize-se, isso é o melhor que você pode fazer. Hoje você vai ficar sabendo de dois estados que sim, apresentaram uma lei para poder dar carteira de motorista para quem não tem documentos, quem na realidade é não cidadão. Pois é, um desses estados acabou morrendo na praia em menos de um mês. Já o outro estado voltou com a lei agora em janeiro e existe sim uma faísca de esperança. Esse é o vídeo de hoje, sou Paulo Sérgio, estou começando mais um vídeo novo para você, notícia, informação, vem com a gente. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que vem sempre aqui no canal, que deixa o seu like aqui embaixo, que compartilha com todo mundo. Você que é VIP, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua confiança, é muito legal ter você aqui com a gente. Olha, deixa eu só falar uma coisa para você que eu acho que é muito importante até, que muita gente deixa os comentários, eu leio os comentários, eu até comento alguns, tento responder. Então vale a pena você voltar para ver se eu respondi, eu não sei se você recebe um aviso quando eu respondo a sua dúvida ali nos comentários. Mas só para falar para você rapidinho, muita gente perguntando sobre aquela questão do asilo que foi apresentada pela senadora, pela Susan Collins do último vídeo. Muita gente, ah, eu que já estou aqui, que já entrei com o pedido. Gente, essa é uma lei que foi apresentada e que se entrar em vigor e que se for aprovada vai valer para os novos casos. E aí teve um comentário muito importante que falou sobre a questão dos ucranianos e dos refugiados. Como a gente tem uma previsão de que vai vir muito refugiado para cá, que vai chegar bastante gente, isso vai afetar diretamente essas pessoas que vão pedir asilo. Essas pessoas, na realidade, vão ter uma velocidade maior no processamento dos seus vistos e vale para os novos que vão entrar com seus pedidos de asilo. Só os que entram pela fronteira? Não, vale para todos que entram com pedido de asilo. Então você, se você ficou de overstame e fez o pedido de asilo, você vai poder cair nessa lei se essa lei for aprovada. E algumas pessoas falam assim, ah, mas olha só, só promessas, promessas. E aí um dia você fala que não vai ter mais reforma da imigração, que não vai ter mais legalização. Gente, isso aí de nada tem a ver com reforma da imigração. Apesar de que tem a ver com a reforma de uma parte da imigração, mas de nada tem a ver com legalização e anistia, como eu disse no outro vídeo. Tanto que o presidente Joe Biden hoje apresentou uma proposta de orçamento para 2023, que inclui um monte de dinheiro para muita coisa e não se fala de imigração. Pelo menos nesse momento não se fala de imigração nessa proposta de orçamento para 2023. Então vamos devagar, porque ainda está valendo muito aquele outro vídeo que eu disse, que esse ano não vai ter discussão de reforma imigratória no Congresso. Então calma, eu acho que vocês precisam assistir todos os vídeos, fazer uma análise melhor do que já vim apontando o dedo e falando, mas enfim, eu estou respondendo aqui porque eu acho que vale para muita gente que também tem dúvida, por isso a minha resposta nesse momento. Vamos então para o nosso vídeo. Olha, é o seguinte, você tem dois estados que apresentaram leis de proposta de carteira de motorista para quem não tem documento, para aqueles imigrantes que estão fora de status, para aqueles imigrantes que estão no país de maneira irregular, os chamados não cidadãos. O que acontece é o seguinte, esses dois estados, um deles acabou deixando para lá, foi para o comitê de transporte e ali mesmo parou, ali mesmo morreu, como está escrito inclusive nos registros, e já o outro estado, depois de ter apresentado esse projeto em 2021, ele voltou a ser lido agora em janeiro e tem todo um prazo agora para poder correr, e a gente não sabe como é que vai ser, como é que vai lidar e como que isso vai tramitar lá na Geórgia. Exatamente, a Geórgia de novo aparecendo aqui no nosso canal e a Geórgia apresentou essa lei, é a Lei 833, ela foi apresentada há exatamente um ano, no dia 29 de março de 2021. Aí dia 31 houve uma discussão lá na Câmara dos Representantes e ela foi para o... Na realidade ela não foi para lugar nenhum, ela ficou lá, não houve votação, não houve marcação, e aí o que acontece? Ela tem um prazo que demora, que é como se fosse um regulamento para as leis que são apresentadas, que se elas não são votadas, automaticamente elas caem num limbo. Ou elas morrem, ou elas ficam ali para serem emendadas, ou que sejam novamente discutidas. E aí reabriram essa lei novamente agora no dia 10 de janeiro. É uma alteração do título 40 do Código Oficial da Geórgia, que autoriza a emissão de carteira de motoristas para quem não tem documentos, apresentando apenas uma identificação válida, e aí eles especificam exatamente quais são essas identificações. O que acontece é o seguinte, é uma lei que tem 20 páginas, pouco mais de 20 páginas, eles garantem a confidencialidade das informações que são prestadas e são colocadas ali, essa garantia é justamente algo que vai completamente contra o trabalho do DMV lá na Geórgia, porque em 2018 ficou claro que tudo que passava na questão de imigração, o DMV ajudava a imigração nesse sentido, e entregava mesmo as informações que eram pedidas e assim por diante. Não que com essa lei vai haver uma situação de cidade de estado santuário para essa questão de driver's license. É mais ou menos, eles se comprometem a não colocar as informações dos indocumentados à disposição do ICE, a não ser que exista um pedido do juiz. O cara não pode ir lá simplesmente, ah, eu quero informação sobre esse fulano aqui, não. Você tem que ter um pedido do juiz, e segue exatamente aquele padrão e aquela ordem que foi feito, um template praticamente do que foi apresentado lá em Massachusetts, e que pode ir à votação até o próximo dia 31 de julho. Então até o dia 31 de julho tem a última votação lá em Massachusetts, ninguém sabe ainda como vai ser, pode ser que antecipem, pode ser que não, e aí a gente vai estar em cima disso. Mas na Geórgia, o que acontece? A partir do momento agora que entrou, fez-se uma segunda leitura no dia 10 de janeiro, eles estão aguardando para saber como é que eles vão proceder dali por diante. Só que tem entrado muitos outros assuntos na frente da pauta da driver's license. Só que, como está voltando essa discussão sobre a questão da economia, da liberação e da facilitação para que as pessoas possam entrar mais rapidamente na economia lá na Geórgia, eu acredito que pode sim acontecer uma leitura o quanto antes. É uma opinião minha, não sei se isso vai realmente acontecer, ou se vai acabar morrendo de novo e eles vão ter que reabrir lá na frente, não sei. Mas é uma lei praticamente recente, de quando mesmo, dia 29 de março, então tem um ano, 29 de março de 2021, e agora ela passa para essa segunda leitura, e vamos ver o que vai acontecer na sequência. Isso na Geórgia, o que transformaria a Geórgia no 18º, no 19º, dependendo de quem entrar primeiro, no caso Massachusetts aprovando, seria o 19º estado a oferecer a carteira de motorista para pessoas que não têm documentos. E aí muita gente me pergunta, Paulo, e lá na Flórida? Bom, na Flórida aconteceu uma coisa que foi completamente o avesso e o inverso. A Lei 1451 do representante Carlos Guilherme Smith, ela foi apresentada no dia 14 de janeiro de 2020, lá atrás, 14 de janeiro de 2020, e aí o que aconteceu? Ela foi apresentada tanto na Câmara quanto no Senado, no Senado ela ganhou o nome de SB 1856, era uma carteira de motorista que, era uma lei que previa a liberação da carteira de motorista para pessoas que não têm documentos, o que segundo a própria lei, que tem algumas justificativas, inclusive, mostra que seriam injetados 68 milhões de dólares na economia por conta dos novos motoristas. E no fim das contas, no dia 14 de janeiro de 2020, houve essa apresentação no Senado, ela foi encaminhada para o Subcomitê de Transportes e Infraestrutura, e no dia 14 de março de 2020, ela morreu. Ali mesmo ela ficou, ali mesmo não aconteceu nada, e aí, como existem regras diferentes, para você entender, a Geórgia, com pouco tempo, um ano depois, voltou a fazer a leitura, para um ano, menos de um ano, voltou a fazer a leitura da lei, para manter a lei ali viva. Aqui não, aqui no dia 14 de março de 2020, a Flórida deu por encerrada essa discussão, o senador Rodrigues também morreu por ali mesmo, a história dele defender, o representante, o deputado Carlos Guilherme, também por ali mesmo ele ficou, nada mais fez, então é a situação da Flórida. Só que logo depois, na sequência, em agosto, aconteceu uma situação em que o DMV mudou as regras de emissão de carteira de motoristas, para quem não tem um visto permanente. Então, para quem tem turismo, por exemplo, ficou um pouco mais difícil, e eles solicitaram algumas mudanças, estão pedindo mais comprovantes, e a situação, a partir daquele mês de agosto de 2020, ficou um pouco mais difícil ter carteira de motorista, se você não tem um visto permanente lá na Flórida, e aí a coisa vai andando, ficando cada vez pior. Se tem chance disso aqui voltar, de boa, sem sacanagem, com tanta coisa que o Ron Decentes vem fazendo em prol do imigrante, contém ironia nesse comentário, eu não acredito que a gente vai ter essa carteira de motorista na Flórida tão cedo, tirem o cavalinho da chuva, olha, você tem 19, 18 estados, que isso inclui Washington, D.C. e Porto Rico, que dão a carteira de motorista, aqui em Utah eles dão também o privilégio de dirigir para quem não tem documento, então, cara, escolha o estado que você vai poder ter a sua carteira de motorista, e torça também para a Massachusetts aprovar o que deve acontecer em breve. Então, vamos aguardar para ver tudo isso, mas a Flórida, sinto muito, um abraço, não vai rolar. Fazer o quê? É o estado da Flórida, mas é um dos estados mais preferidos pela imigração, um dos estados mais preferidos pelos brasileiros, que defendem, inclusive, o Ron DeSantis com unhas e dentes, e inclusive estando ilegais, sem documentos, e eles ainda acreditam que é uma cópia do patriotismo exacerbado, vindo de lá de outros cantos do mundo. Tudo bem, sucesso e tudo de bom para essas pessoas também, muito obrigado sempre pela audiência, que eles também vêm aqui, vêm para me xingar, vêm para falar, mas isso é uma delícia, está super bom, super de boa. Gente, não esquece, olha só, o dólar baixou mais um pouco ainda, você está louco, meu? Olha, já vai fazer uma semana que eu estou falando para você, abriu sua conta na Nômade, você não abriu ainda, porque abra agora, não precisa de muita coisa, aliás, não precisa de quase nada, você precisa de um documento, que pode estar com você aqui, pode ser o seu passaporte, por exemplo, você vai fazer a cópia do seu passaporte, você vai fazer um videozinho mostrando que é você, autorizando a abertura da conta, não tem manutenção, não tem custo, não paga nada para fazer, mas você precisa ativar a sua conta nesse período, logo depois que ela é liberada, você tem que ativar essa conta, transferência do Brasil para cá, usando dólar comercial, 1.1% de OF, mais 2% de spread, o que é muito bom, e o melhor dólar do mercado, e você está esperando o quê? Quem já tem, já está fazendo transferência, já está guardando, gente, então, corra para abrir, se você usar o meu cupom, Paulo15, você ganha 15 dólares de cashback, assim que você fizer a sua ativação, que tem que ser nos próximos 15 dias, depois que a sua conta é liberada, vale a pena, todas as funções de uma conta americana, você tem na conta Nomad, aliás, é um banco, que é o Banco dos Brasileiros nos Estados Unidos, e o Banco de Graça dos Brasileiros, o que é sensacional, com dois, eu posso dizer, duas agências, são dois pontos de encontro da Nomad, tanto lá na International Drive em Orlando, no outlet lá da International Drive, quanto também na Sograss, quer dizer, dois outlets incríveis, que você pode visitar e conhecer o pessoal da Nomad, já fazer a configuração do seu celular para o Zelle, para o Vemo, para o Cash, para tudo, faça isso mesmo, vai valer a pena, você vai conhecer o pessoal, vai entender muito mais a respeito da Nomad, não esquece de usar o meu cupom, o Paulo 15, para você ganhar esse cashback aí, tá bom? Beleza. PJ Avisa, você já sabe, se você é correntista da Nomad, você ganha 15 dólares de desconto, na hora que você fecha o processo com a gente, mostrando que você tem a sua conta Nomad, e é com a conta Nomad, que você vai fazer o seu pagamento, ninguém está pedindo número nem nada, até falei, apresenta o seu número, não, você vai fazer a transferência da sua conta Nomad, que consta lá o seu nome, para fazer os pagamentos, e a gente vai ver que você tem, que você é correntista Nomad, então aproveita, porque 15 dólares, é uma grana bacana, para você economizar aí também, para o seu processo de turismo, ou o seu processo de estudante, nós não fazemos alteração de status, nós não fazemos consultoria para EB3, para visto de investimento, de trabalho, nada disso, tudo isso é com a Gondinó, e a gente não faz esse tipo de coisa, então não insista por favor, a gente não faz mesmo, fechado? Se você quer estudar, a situação é lá na Mila, com o pessoal da Mila em Orlando, em Miami, lembrando que eles têm aquela turma incrível, que é uma vez, duas vezes por semana, só que você tem aula, e você tem a semana inteira liberado, mas tem que ver a disponibilidade dessas turmas, você faz o seu processo normal, inclusive você pode pagar com a tua conta Nomad, serve para pagar a escola, para comprovar sua renda, serve para tudo, olha só que bacana, então entre em contato com a escola, tanto com o time Mila Orlando, quanto com o time Mila Miami, para você entender melhor como é que funciona, e quando que você pode optar por essa turma, que é quando tem disponibilidade, então entre em contato com eles, saiba tudo, é uma escola que eu assino embaixo, que eu gosto muito, e por isso que eu indico aqui, no meu canal, obrigado mais uma vez pela sua audiência, um beijo no seu coração, fique bem, que Deus abençoe você, sua família, e vamos ver, pense bem nas suas escolhas, saiba quais são as escolhas corretas, para que você possa dar andamento no seu planejamento, e que tudo possa dar certo, não vá pelo voo com os outros, que muitas vezes o que serve para um, não serve para o outro, por isso que eu sempre falo, personalize-se, isso é o melhor que você pode fazer, até o próximo vídeo, beijo no seu coração, tchau.